O pulso ainda pulsa O pulso ainda pulsa Mas que o fone da luz Raiga rompeu Lose anemia Rancor-se de circose Que a chuva de viteria Em seu valente Vale o cheiro de gripe e leucemia Raiga rompeu O pulso ainda pulsa 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 Assim E o corpo Ainda pulsa Ainda pulsa Pouco 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 Assim É isso aí São Paulo Que beleza Vocês tem sede de que? Pouco 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 Música Música Pique Música 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 A gente não quer só comida, a gente quer sair para qualquer parte A gente não quer só comida, a gente quer a vida, a gente quer a vida A gente não quer só comida, a gente quer a vida, a gente quer a vida A gente não quer só comida, a gente quer a vida, a gente quer a vida, a gente quer a vida A gente quer a vida, a gente quer a vida, a gente quer a vida A gente quer a vida, a gente quer a vida, a gente quer a vida A gente não quer só comida, a gente quer a vida, a gente quer a vida, a gente quer a vida, a gente quer a vida A gente não quer só viver, a gente quer entender a melhor metade E vocês? Diversão e arte, para qualquer parte, diversão, balé, como a vida quer Desejo, necessidade, vontade, necessidade, desejo Desejo, necessidade, vontade, necessidade Desejo, necessidade, vontade, necessidade Desejo, necessidade Difícil até, falar sobre a emoção de estar aqui Nem um dos meus melhores sonhos, poderia imaginar quando começamos, há 41 anos Nos reencontraremos aqui em São Paulo, nesse estádio, já de tanta gente Para tocar essas músicas que ainda fazem tanto sentido E que eu fico muito, muito, muito feliz de estar junto com meus amigos Olha aí Quis isso? Vamos lá, gente! Vamos lá, gente! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Jesus, não tem ninguém, não vai, Jesus, não me engana Jesus, não tem ninguém, não vai, Jesus, não me engana Jesus, não tem ninguém, não vai, Jesus, não me engana Jesus, não tem ninguém, não vai, Jesus, não me engana Jesus, não tem ninguém, não vai, 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 Jesus, não tem ninguém, não E arrasta a sua história E as no dia as tanto Vindo ao mar, cacique Vem que sou o meu fim Do familiar do rosto M.J. 4.0 M.L. 2.0 É escrito para a cena Bolsonaro Cursido com a defesa E não cheio de gols E não cheio de gols E não cheio de gols M.J. 4.0 M.J. 4.0 M.J. 4.0 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.